Música Fala galera, pois bem, então hoje eu estou fazendo para vocês o dia de jogo novo, o jogo The Amazing Spider-Man Um jogo que tem o mesmo título do filme que já está lançando, está quase no dia do lançamento do novo filme do Homem-Aranha Onde vai começar tudo de novo, toda aquela série de filmes com Tobey Maguire e companhia Foi simplesmente ignorada e estão começando tudo de novo com The Amazing Spider-Man E agora nós temos o jogo que está lançando junto com o filme E vamos ver se The Amazing Spider-Man não vai ser uma decepção para muitos e muitos fãs do Aranha Como estão sendo os jogos do Spider-Man dessa geração Nossa, a sombra toda serrilhada, mano Tá, a princípio eu estou falando com a Gwen, que é uma amiga do Peter E ela vai querer que eu siga ela porque ela vai mostrar alguma coisa Tomara que seja uma coisa boa, e aí Jorge, como é que está? Tudo bom? Nossa, o pessoal aí trabalhando, maravilhoso Ixi, todo mundo olhou para mim agora Com a cara meio tarada Acho que eles querem meu corpo nu, hein E eu quero esse, ó, que maravilha Meu Deus do céu Benzadeus Tá, esse aqui vai ser um clássico de jogo novo normal Olha que massa, mano Um clássico de jogo novo normal, tá Eu vou brincar um pouquinho Nada muito focado em ser sério Mas para brincar, para mostrar o início do game mesmo E as primeiras impressões dele Eu falo isso para o pessoal que está se inscrevendo agora Que não conhece muito do canal Esse quadro de jogo novo é sempre mais para brincar Para rir, para mostrar o início do jogo As vacas, você está abaixando e o cara não está vendo, minha filha Ixi, Maria, hein Segredo é foda Todo mundo cego aqui trabalhando Nossa, olha que massa, mano Olha só que legal Realmente eu espero muito desse Homem-Aranha, cara Eu espero muito mesmo Tomara que não seja um fiasco É o Rino? Parece que de trás é o Rino mesmo Olha o chip, é o Rino Ele está olhando para mim, guarda Olha, os caras guardam e não fazem nada Tá ligado? Ah, tá Tem uma parede ali Puta que pariu Botaram dois Molequinhos ali De armadurinha Para segurar um bicho daquele tamanho O Rino tem 2,50m E a segurança me bota Dois soldadinhos Para segurar um bicho daquele tamanho É uma coisa que faz muito sentido É uma maravilha É uma perfeição Opa, e aí Helgast Como é que tá? Não esquece de tomar cuidado com o Rick e com o Seven Os caras são perigosos Então eu queria criar uma espécie de enquete nesse vídeo aqui Eu queria perguntar uma coisa para vocês Porque de uns tempos para cá Muita gente pede para eu trazer parte 2 De certos dias de jogo novo Para ver como é que eu estou no jogo Como é que eu progredi, etc Meio que um vídeo aleatório na metade do game Assim, mais ou menos Antes que eu faça análise Porque quando eu faço análise Geralmente o jogo não aparece mais no canal Acabou A análise é o ponto final Para ele não aparecer mais É como se eu tivesse concretizado o jogo Para que ele não viesse mais ao canal Então o pessoal às vezes pede para eu trazer a parte 2 De alguns jogos Olha que coisinha bonita Olha, ele não tem pênis Deve ser por isso que ele está enjaulado aí com raiva Não tem testículo Ele está muito contente, né? Então Se vocês puderem deixar aí nos comentários Vocês gostariam dessa ideia De eu trazer uma parte 2 De um dia de jogo novo Por exemplo, a parte 2 De um Lollipop Tinsal Uma parte 2 Do Inversion Uma parte 2 De Dragon's Dogma Mostrar onde eu estou no jogo Algumas coisas Não vai ser uma análise Eu não vou falar de gráfico De jogabilidade De qualquer outro tipo de coisa Eu não vou falar sobre isso Eu vou só tentar ser divertido Da mesma forma que é o dia de jogo novo Esse possível quadro Não terá nome Ele só seria o nome do jogo Mais alguma coisa Para complementar Como é os vídeos no segundo canal Por exemplo Então seria Uma espécie de Dia de jogo novo 2.0 Mostrando os meus avanços No game Com um pouquinho de humor E completando uma missão Ou coisa do tipo Então se for possível Deixe nos... Eita Vai dar susto na mãe Nossa eu não acredito que eu Sinceramente eu não acredito Que eu tremia o controle agora Porque essa porra Vem na minha direção Ridículo agora E se diz fã De survival war Tenso né Então se for possível Deixe nos comentários Se vocês gostariam De uma parte 2 Desses jogos E de muitos outros Até mesmo Do The Amazing Spider-Man Se vocês gostarem Desse vídeo Ou coisa do tipo Então deixe nos comentários Se gostariam Dessa espécie de quadro Vai facilitar sim Até para o meu lado Mas obviamente Eu não vou querer lançar Um quadro assim Absolutamente do nada Sem que vocês Deem sua opinião Porque não adianta Eu fazer um vídeo E ninguém assistir né Então eu vou Perguntar para vocês Espero que vocês Deixem nos comentários A resposta Se gostariam ou não Dessa parte 2 De alguns jogos Não de todos Para mostrar mais O meu avanço no game Que eu criei Essa enquete mesmo Porque muita gente Estava comentando Esse tipo de coisa Então é isso Se for possível Deixe aí nos comentários Que vai ajudar bastante Eita O povo Ele acordou Eita 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 E é isso Eu não fiz nada não Fih Tá aí Ninguém tá fazendo nada O cara tá acordado Dá um choque Eita Quebrando o vídeo Dá um choque Nessa máquina Liga essa porra Olha só que loucura O cara Ninguém faz nada Olha nós estamos girando A máquina Por que véi Não vamos querer Deixar o bicho tonto Olha que sentido Zero isso Tem uns caras soltos Lá que não vem ajudar Maravilha né Tá uma belezura A segurança Desse lugar Tá uma perfeição Dois caras levando o rino Quando um bicho tenta se soltar De uma máquina Todo mundo começa a girar Ela né Porque é uma perfeição A gente tem que fazer Ele vomitar Uma maravilha Bom ninguém vai fazer nada Mesmo É sério Vai ficar nisso E o cara tá me expulsando Como se eu tivesse Alguma culpa Eu não estou deixando o rino Eu não estou deixando o rino Eu não fiz nada não Quinn Estou todo de boa Aqui mano Você estava levando o bicho Por que ela ficou E eu fui O que ela vai fazer E por que já está todo mundo Perto do bicho Olha véi Parece que os caras Não tem Senso de perigo Sai daí povo Ai bom Já foi para o saco Agora a Quinn está para o saco Também E eu não posso fazer nada Eu estou atrás de um vidrinho Eita pô Pegou o cara pelo pescoço Isso não pode acontecer Não Não Quinn Olha pra mim Eu sem pênis A te pegar Não 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 Sem pênis Minha filha Olha para trás Eita Agressivo Ele viu Selvagem Nossa Nem nenhum primeiro encontro Nenhuma aliança Nada Já saiu no chupão Ixi Já estou com a roupa Aê sim Troca rápida Com Peter Parker Agora a porta abriu Perfeição Naquela hora não tinha aberto Vem filha Vem RB Solta Vamos embora daqui Essa loucura A Gwen Para quem não sabe Eu não sei como o jogo Vai interpretar isso Mas até onde eu sei A Gwen sabe Que o Peter é o Homem-Aranha Então provavelmente Nessas cenas Ela vai acabar chamando ele De De Peach Como ela costuma chamar Aqui abreviar Olha o bicho ali Seria uma abreviação De Peter Tá não vai abrir a porta não É pra cá que tem que ir Ou é pra mim quebrar o vidro aqui Tem que esperar os bichos quebrarem Sei lá Não era pra cá mesmo Tá Vamos seguir aqui Vai minha filha Vamos Onde é que é a saída Ó Ganhei alguma coisa ART Solta a teia Ó que massa Não precisa ficar apertando Ele vai Soltando sozinho Vai Vai Teia Eu quero entrar na porrada Eu quero enemigo pra bater Que eu tô louco louco Pra ver o sistema de combate Do game Como o game vai fazer os combos Etc Porque isso não foi mostrado Muito nos trailers Do Homem-Aranha E sim mais ele andando pela cidade Pra provar que era de mundo aberto Agora vai Vem que tem Porrada neles Y X bate E Y defende Ah é Batman Nossa que louco o combo Toma Toma Pra trás Toma Olha que massa Que massa Caramba Eu não tô fazendo isso Ele veio sozinho Um puta combo gigantesco Ah você tá morto já Ah tá morto Ah em cima É lá Ah tem que pegar a Gwen de novo Vem cá minha filha Vem Vambora Vamos sair daqui Pô o sistema de combate é Batman É bom Não é ruim Cara Muita gente não gosta Esse tipo de cópia Do sistema de combate do Batman Mas Eu prefiro que Copiem e façam direito Porque o sistema de combate do Batman Flui tranquilamente Flui perfeitamente E eu espero que Isso venha a ser igual No Homem-Aranha Porque os comandos é igual X bate Y defende Ou o quadrado bate Triângulo defende São animações De esquiva E animações de combate mesmo Do soco E eu gosto disso Não acho ruim Ativou o sistema de segurança Da Oscar É pra cá Ah tá Beleza Vou ter que fazer Alguma espécie de puzzle agora Não Não meu filho É o que? Segurando a parede Por que? Tá Vamos lá BBBBBBB Ah vai parar o elevadorzinho Tem que tem Vamos passar por ele É maravilha Tem outro aqui Massa Bora Não Não vai pra cá Enfim Isso Ah mais um computadorzinho Eu devo ter que hackear as entradas Nesse sentido É isso mesmo? É Tem que hackear as portas pra passar É um quebra-cabeça De sala em sala Pra que Eu consiga sair daqui Dá pra ir pra parede Olha que massa Olha mano Que louco Achei que era só Em pontos específicos Aqui em cima Vamos na entrada de ar agora Ó Que maneiro O jeito que a câmera Se posicionou Nas costas dele Uh Porrada hein Sistema de combate agora Vem que tem Vem quente que eu tô fervendo LB LB faz o que? Ah tá É uma espécie de teia Mais rápida Vem Não quero LT Eu não quero LB Eu não quero fugir Eu quero é porrada Vem robozinho Vem que não bate Meu jogo bem Então aqui não vai ser problema Cara olha só que massa Os combos que a minha aranha faz O jeito que ele vai pra frente E pra trás Utilizando a teia Pra ser mais rápido Pra ir pra cima dos oponentes Olha velho É muito massa Tá fluindo muito bem Toma filho Vem Vem que tem O que acontece Se eu ficar Atacando teia nele Ele gruda Que massa Olha Ó Vixe eu apetei B Agora ele segurou E tacou longe Que legal Já tem bastante combos iniciais E eu espero que dê Pra fazer upgrade Não vai dar Pra fazer upgrade mesmo Porque na época Que tava passando E3 Eu ficava assistindo E aqueles Programinhas Entre uma conferência E outra E neles Falava Que o sistema De upgrades Do Spider-Man Vai dar pra comprar Muitos golpes E tal Isso vai ser realmente Muito Mas muito bom Opa Será que eu vou entrar No mundo aberto agora? Acho que sim Em Manhattan Quatro horas depois Do acidente E isso é uma coisa Que eu tava querendo Muito ver Cara Muito fazer Também jogar No sistema De mundo aberto Do novo Homem-Aranha Que quando eu vi isso Lá na E3 Os gameplays Que eu tava assistindo Tava dando uma puta vontade De jogar De pegar o game Finalmente Estou aqui Pronto para jogar The Amazing Spider-Man E ver se realmente Flui tão bem Enquanto eu estava Fluindo no gameplay Que eu estava assistindo Lá na época da E3 Vou entrar sim Mesmo no gameplay Tio Aí sim Quase no chão Quase no chão Agora Isso é muito massa Cara Quase encostando no carro Parece aquelas cenas do filme Quando o Peter Tá quase Quase Encostando no chão Solta a teia Olha que Essa sensação É muito boa Cara Muito massa Eu queria muito Olha que massa O Peter berrou Ele falou Yeah Berrando assim Eita Tremendo tudo agora Back E aí A missão Ah tá Bora lá então Deixa eu marcar aqui É dá pra marcar Vamos que vamos Querido Vamos que vamos Olha Que massa Mano Ele vai grudando Nas coisas Tipo o prototype Ele encosta nos prédios Olha que massa O Peter vai berrando Cara Essa sensação Eu queria muito Que isso lançasse Pra sétima geração A sensação De você fazer Isso aqui É muito Foda Cara Muito Foda Cheguei Olha que engraçado Quando eu Tava chegando No local Nesse centro Do parque Não tinha Simplesmente Nada Não tinha Repórter Não tinha Esse inimigo Que aparentemente Tá parecendo um lagarto Vai 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 Aê Salvando sempre As cocotas O resto da produção Que vai a merda Um monte de repórter Correndo Todo mundo morrendo Tem que salvar A cocota Tem que salvar A tchaca tchaca Na butchaca Ixi Maria É nunca Eu enfrento O que eu espero Enfrentar Achei que seria Um inimiguinho Seria apenas Um ladrãozinho A coisa pouca Um tutorialzinho A maravilha Que nada Traz logo Um robô gigante Ela rei do crime Maravilha Então vamos que vamos Não é nada bom mesmo Bora lá Cara olha só que massa Mano RB Que que é RB Ah tá Ah deve ter alguns núcleos Pra me destruir dele Um já foi Cara olha só Que massa Isso cara O que o jogo Já tá me proporcionando Logo no começo Tô enfrentando um puta De um robô gigante No meio de um mundo aberto Eu tava esperando muito Por isso cara Muito muito Eu gosto realmente Do personagem Eu gosto do Homem-Aranha Mesmo por muitos Ele sendo Discriminado né Pô Usar roupinha colada E etc E o filme do Homem-Aranha 3 O Tobey Maguire Ter deixado o personagem Do Homem-Aranha Extremamente emo Aí pra cá Vem querido Toma Então ele foi realmente O personagem foi muito Discriminado e tal Mas eu gosto do Homem-Aranha Porque eu adoro humor Cara E o Homem-Aranha é um personagem Muito engraçado E eu gosto realmente Da carisma do protagonista Ai 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 Dá pra mexer? Não dá pra mexer Ah tá Ele fez sozinho Que bom Agora vamos que vamos Aqui tem Cadê o outro lugar Pra mim Acertar A sensação de ficar Pulando assim É ótima Cara Ótima Ótima Ah na cara dele? Então vem filho Vem que tem Soco 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 Ui Quase Soco 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 Ui Quase Mais uma porrada nele Isso Afasta Tem que provavelmente Ir do outro lado Do rosto dele Eu tenho que esperar Ele parar de tacar o laser O cara quase Encostou em mim agora Pô Eu tô indo bem até Dá pra ir agora? Ah não dá ainda não Eu tô indo bem até Agora vai Vem 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 No olho Agora Isso Acertei Soco 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 Ui Quase Soco 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 Uuuh Muito massa Mano Olha Arranca o olho do bicho Agora tá ceguinho Tadinho dele Tá ceguinho Ah Eu acho que eu sei O que eu tenho que fazer O game focou Esses mini ventiladores Na perna dessa criatura Pra que eu ligue isso Com aqueles ventiladores Que eu resolvi o puzzle Lá na corporação Junto com a Gwen Aqueles Aqueles ventiladores Que eu fiquei apertando o B Deixa eu ver se é isso mesmo Ah Sabia Eu tenho que tacar teia Dentro desses ventiladores Pra eles pararem de rodar E ele perder o movimento das pernas Exatamente como eu fiz Naquele momento com a Gwen Então Eu só precisei Ligar os pontos Pra saber que eu tenho que tacar teia Em todo tipo de ventilador De criaturas E de verdade Pra resolver puzzles Ou ganhar de boss Bacana Senhor The Amazing Spider-Man Caramba Tomei uma puta porrada agora Um ponto pro jogo Agora Escilou bem Nossa Eu perco HP Quando eu caio assim Que bosta Cara Tô quase morrendo Peraí Eu tenho que me afastar Calma robozinho Como é que você sabe Onde é que eu tô Se você não tem olho Olha Acertou ele mesmo Acertou ele Deu uma parada Quando ele acerta a pata dele Uma tá quebrada Ele tá perdendo a O jeito de andar né Tá perdendo um pouco Da velocidade Lá 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 E acertei mais uma Falta o que? Duas ou uma? Falta duas Aqui Aqui ó Desse lado Não falta três Agora 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 Acerta Peter acerta 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 Não foi Não foi Cara que droga Ai foi Foi sim Falta duas agora Vai Não era essa Era outra Mas beleza Acerta essa Aí foi Agora só falta uma Vem robozinho Agora tu não pode se mexer Velho Agora acabou pra ti Acabou pra ti E agora eu faço o que? O que que eu faço? RB RB pra onde? Não Não era pra cá né Deixa eu ir lá Do outro lado Ver se tem alguma coisa Na cabeça dele Ah é Bem na cabeça dele mesmo Tem que bater aqui Tá vindo É por isso que eu gosto do Homem-Aranha As coisas que ele fala É realmente engraçado O personagem é bem carismático Bom apetite foi foda Aê matei matei com estilo É isso aí The Amazing Spider-Man Minhas pressões iniciais do jogo Foram simplesmente ótimas Eu gostei do que o game me mostrou Eu tenho que olhar mais E prestar mais atenção Em detalhes gráficos Isso não tá realmente me impressionando Principalmente em questão de iluminação As sombras elas estão bem serrilhadas Mas eu vou continuar jogando Pra ter opiniões mais concretas A respeito disso Em questão de áudio Eu gostei principalmente Da dublagem do game Quando o personagem pulou Quando eu pulei com o Homem-Aranha Com o Peter Ele grudou no prédio assim Ele deu um puta berro Aê Assim uma sensação Que criou uma imersão muito grande E eu gostei Do que eu ouvi Da dublagem do game A música que tava tocando de fundo Também foi muito boa O sistema de combate Do game também me impressionou Eu quero saber mais Sobre a relação com upgrades No game Pra ver se vai ficar só nisso Porque se ficar nisso Pode ficar um pouco repetitivo E acaba desagradando Do sistema de combate Mas eu espero que não fique dessa forma Porque a princípio Ele está muito bom E basicamente Essas são as minhas impressões iniciais Sobre The Amazing Spider-Man Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Por favor Clique em gostei Ajude na divulgação do vídeo Que isso realmente é bastante importante No gostei No favorito E eu agradeço a todos Que fazem isso Eu agradeço mesmo Isso é muito importante Vocês não sabem como eu fico feliz Em ver que o pessoal Tá realmente gostando dos vídeos Se for possível Deixe no comentário Sobre a enquete Que eu criei lá no começo Desse vídeo Sobre o que vocês gostariam De algumas segundas partes De alguns dias de jogo novo Não será de todos os jogos Mas vocês gostariam Desse tipo de vídeo Que realmente Eu criei a enquete Porque o pessoal Tá pedindo bastante Então se for possível Deixe nos comentários A sua opinião A respeito disso Me siga no Twitter Se quiser no Heitor Underline Games E é isso povo Valeu, falou E até o meu próximo Vídeo comentado As soon as I get this door open You run as fast as you can Ok Right Got it Harry Breaking out one of the biggest threats We've ever seen from a mental asylum This will look good on my resume I'm sorry 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 Obrigado.